Bom dia, boa noite, boa tarde, depende da hora que estejam a ver, ou não Nel, mais um dia de pesca. Mais um dia de pesca, a ver se a gente apanha aqui um peixinho, não é, mais nada, vou tentar. Olha o isto que estamos aqui a cruzar, temos aqui sardinha, ligarões, tens o que sacos? Não estou a ver nada de sardinha, agora sim, agora consigo ver sardinha, sardinha de almoço, e eu só tenho ganso, e é isso pessoal, hoje vamos tentar a nossa sorte, ou não nós? Sim. Está cheia a sorte, a ver se aparece aqui alguma douradinha, não é rapaz? Já. Mas não, vá, até já. E é bom. E é bom, caralho. É isso o que é? Hã? É, não apertes muito Caralho Está um pescador acerto É pesado ou não é? É pesado? Não se a lavar Só que ela vai para as pedras, não é? Caraca, agora é de uma dourada, caralho A primeira dourada Com frango E então? Não pode ser porquê É nós É É a corvina, sim, mas Se ela for às pedras, é que é o caralho Não, não vai Caraca já foi Não foi nada Não, tem as pedras Tem as pedras Tem as pedras É grande essa? Não sei, olha aqui Agora é aqui já Caralho, caralho Calma, calma Não tenhas pressa, tens de trabalhar bem esse peixe Caralho 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 Ai, é grande sargalhão Epa Grande sargalhão Sargo tio, meu Foda Frango, meu Quem disse sargo, meu Bem pessoal, quem diz que não se apanha sargo com frango Está aqui a prova Olha aí Foda Caralho Caralho Que ideia, meu Hã? Com sargo no frango O pescador, o nasco O pescador, o nasco Que anda bicho, hã? Queira-me, mano Queira-me, mano Agora tiras uma foto para o grupo e dizes, olha, sargo um frango Foda-se Hã? Caralho 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 Já não fazes outra Querias ir Estavas a querer ir Caralho, já se soltou Já se soltou? Não? Olha aí pessoal Com um frango Que anda matateu Caralho Caralho Com frango? Isto é assado do tio Pega lá do tio Ah pois é Já esculpe Caralho Estás com medo de pegar nela? Mãe Para não lhe picar Caralho Mete-o dentro da iguã É isso Caralho 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 E venda-se servilhão! Venda-ma-te a teu! Ou não? Manda-ma-as para aqui para este lado! Se não fazes como ao outro! Vai lavar o peixe! Vai lavar o peixe? E aí E aí E aí Só vem a lixo Oh, ee, ee Ah? Não querem? Está arretado ou não? Não. Não está. Ao menos o peixe pequenino não está a comer porque o gajo está a se esconder para dentro. Mas tenho que ver quando eu levantar para eu limpar o lixo ou não? O Nas está ali às cavalas e aos serrajões. Tu estás aí às cavalas e eu a tu. Agora quando vier aí outra vez já sei o que é que vou trazer aí para apanhar os bicarãozitos. Olha lá os gajos aí. É às ninhadas deles. Já sei o que é que eu saio de visito já não está mal. Já não posso ver que vai ser só batatas ao almoço. Agora as batatas e as outras. Hã? Vamos ver um bocadinho quando bater o outro. Me dá para fazer aqui. O que é que estás achado da pesca? Uma pequena. O que é que está achado? Uma pequena. O peixe ainda não encostou, tem que descer mais a maré Para dar alguma coisa E é isso Está complicado hoje É esperar Até que haja mais novidades Termina o que nós Estou aqui Estou aqui Estou nesta coisa Ainda lhe deixa Ficar a camisa E então Vamos lá. Bem pessoal, é que ele agora foi buscar a água, não é nós? Vamos buscar a aguazinha para o peixe. Vamos lá rapaz. Não escorregues, não vale a pena. Não foi não? Ele agora foi buscar a aguazinha. Ainda está vivo, olha lá. Vai ficar direitinho aí. Olha só para o tamanho dele. Para o aquário. Eu caço o 39. Pega lá nele. Como tens a mão grande. Vá lá o teu palmo. Palmo de 50 metros. O meu 43. Porra. Também foi o único que desceu até agora. Pega lá nele. Só para ver. Pega lá nele. Olha só. Pega lá nele. Está na mão. Pega lá. Pega lá e pega lá. lá para o viveiro dele, acho que ele diz que é pequeno, que é o gajo maior, ou não acho que é do gajo maior? Sim, quero o gajo maior a crescer, agora vou lhe pôr o ração que está ali por baixo da escada. Eu acho que ele não fica direito, aí é a nadar ele. Sim, está a ficar direitinho, agora vai nadar. Sim, pá. Que maravilha, acorda. Ah, ele agora está a ganhar o frigênio, temos que ir fora. Eu soltava o bicho, pá. Não é? Isso não tem também, manda isso para a água. Isso é muito grande, acho que tem que ser mais pequeno. Tem que ter gordura. Isso fica fora do prato, acho que. Está a ouvir? Isso vai ficar fora do prato? Depois vai ficar fora da frigideira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos, amigos, até já. É? Música Estão lá os traços de peixe? Não Ah não A rodar atrás do coiso É o que? É um peixe É traços Um peixe Já não é só batatas Hoje és o pescador Mas tem também jeitoso Isso é bom E é tudo com frango É tudo com frango É tudo com frango É tudo com frango de água Mas isso não dá para levar Não dá, já tem 5 centímetros Quantos? 15 acho eu E são alvocaços Então um bocadinho que ele tinha Era maior Era maior o dele? Isso é muito bom Não Vamos apanhar um rubalco com isso agora Ou não Ou não Apanhar um rubalco com aquilo E tu, o que é que terás? É um gelo Ih Enquanto vem o anzol Ele traz o anzol Ele traz o anzol Ele traz o anzol O nasc e o seu frango Ainda vou lançá-lo assim Ainda vou lançá-lo assim Vou lançar assim O iscozinho Tá bom? Tá ótimo Chega aqui Chega aqui muito Cuidado Ou não chegar aqui Destrói logo as piqueiras Quase que levas a orelha do rapaz Foda-se Zuzu Hã? Sumi-me a arrasar Levávamo-me no brinco Levávamo-me o brinco Uma coisa é certa Já ficou o caminho de Troia Ou não? E é isso A pesca está fraca Ou não? Só deu aquele peixito E se não tem medida? Está de medir com a agulha? Não, o ter tem que ir centímetros Isto é de tem Hã? Tem que ir centímetros Que é isso? Isto é grande Só deixá-la cair Hã? Só deixá-la cair Está a filmar? Está com a luz? Está Está a luz a pescar? Sim Fugiu E era bom Vamos ao pequenino Já são elas que andam aí Ou era cavalo Já fugiu um peixe bom agora Já foi? Já foi? Já E era bom Já é aqui assim Ais Olha só o pequeno Foda-se, toma o que é que se passa aqui agora. E caralho. Fixa a lavar. Fixa a lavar, é ou não? É, cavala. Estou com um anzal pequenino. Um gajo está com um anzal pequenino. Olha o que é que é pra mim. Já não está mal. Com o que eu apanhei? Não, foi com... Foi com coisa... Eu não sei, só sei que mudei a pesca. O que lá andas a brincar? E apanhas o peixe. E andas onde há apanhas o peixe. Hã? Agora dá para aproveitar enquanto andai alguma coisa. Já pongo a apanhar alguma coisita. Está doido. Também não dá para o osso, mas olha. É o que há. É o que há. É o que há. Tem um andalão. A que me fugiu era maior. Não. 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 A que me fugiu era maior. Não. Deixa lá vai a anel. Sério? É sério? Porra deus! Não, não. Se agora é... Nem assim. O que me daram? O que me daram? Olha eu não disse vai 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 Fugiu o anzal é pequenino Já tenho que meter por baixo Sim Ah Há Sim Se não te acrubar, se não te acrubar. Yep. Eu achei um camarão. Caraças! Para cavalar? Pá! Sabes que um zólo é curto. Só que não sinto... Está ou não? Não sinto a fazer assim grande força. Não me digas que é um peixe voador. Olha ali. Eu levo-te ali para as escadas. Não me digas. Tumbo. Já está. Tumbo. Deixa-me dizer... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Espera aí. Não. Não, não, não. Não, não. Está bem. Deixa-me só tirar do anzol. Está de a ver como é que elas vêm. Estão a comer de lado. Está. Obrigadão. Está bom. Não é muito grande. Não é assim muito grande mas é o quê? Não é nós. O meu olicato. O meu olicato, rapazes. É foda. Isto é que é um bicho. Isto é que é um bicho. Porra. É ali do pescador, a tampa, para o peixinho não apanhar sol, ou não? Sim. Bem, vou escar para lançar outra vez. Bem, o Nã está aqui a montar aparelho, para apanhar umas enxovas. Olha lá. Está ali ao pecido já. E esse é bom. Olha a puta. Olha a galho. É um revolonel. Foi preciso um gajo chegar para dar peixe. Não é peixe. Ah, não? Já. Já. Ou ao fim de três horas. Aqui perto mesmo. É mesmo para aqui. Eles andam aqui perto e não é muito longe. Já não podes ver que é só batatas hoje. Tudo. A ver que não apanhava nada. Apanhei dois pequenitos. É, mas estes pequenitos também. Né? Bem, Nás, o que é que estamos aqui a inventar? Vamos ver, mãe, agora. Estamos aqui com uma boiazinha. Um chumbinho ali embaixo. E aqui uns aparelhos para a gente apanhar aqui uns, umas enxovas, como diz o outro. Ou não? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver se a uma coisa. Não, Nás. E aí? Tem que puxar aí. E aí? E aí? Onde você está? E aí? E aí? E aí tem que ir puxar em vergonha. É trigo! E eram mais... Estás a ver como este é? Já começam. Tás a ver como se trabalha. Tá a achar aqui algumas enchovas. Enxovadinhas para a pesca Slavizando lá mais Enxovadinhas para a pesca Luz branquinha Se inscreva no canal Escreva no nosso canal Acesse o nosso canal Acesse o nosso canal E a próxima Acesse o nosso canal Acesse o nosso canal Vamos ao passo a passo 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 Espero que tenham gostado Não foi assim grande coisa Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Fui